Olá amigos das redes sociais, hoje eu estou em Levi Gasparian, estão faltando poucas cidades, já menos de sete, para eu visitar ao longo desse mandato, as 92 do estado. Eu ainda não conhecia Levi Gasparian, estou aqui em frente à prefeitura, acompanhado aqui do vereador Isaías de Oliveira, de Três Rios, vereador Arrenilda, de São José do Vale do Rio Preto, o vereador Rildo, de Sapucaia, e o vereador Fábio Guerra, de São José do Vale do Rio Preto, que são municípios próximos, e eu tenho a honra de ter esses vereadores aqui ao meu lado, me acompanhando nessa jornada, quero agradecê-los e dizer que aqui em Levi Gasparian estamos hoje conhecendo a cidade, conhecendo a realidade deste lugar, e nós vamos rumo a completar a nossa missão, que é visitar os 92 municípios até agora, no máximo, meados do mês de agosto. Um abraço a todos, muito obrigado. Hoje eu estou aqui, encomendador Levi Gasparian, vim visitar o prefeito, que hoje está com febre, não pôde estar na parte da tarde aqui na prefeitura, mas fui recebido pela chefe de gabinete, por os secretários aqui, quero agradecer a boa recepção, e em especial, vim agradecer os 20 votos que eu obtive na eleição há dois anos e meios atrás aqui, Levi Gasparian, logicamente não sei quem são essas pessoas, mas fico aqui meu agradecimento, vim aqui externar o nosso mandato, as nossas ações em Brasília, para poder estar ajudando, na medida do possível, o município de Comendador Levi Gasparian. A todos vocês, o meu muito obrigado, um forte abraço.